Sabe o que é melhor do que criar uma aplicação que resolva a dor de alguém, que resolva a dor de um público, de um nicho? É você conseguir atingir o maior público possível. E como é que você pode fazer isso? Traduzindo a sua aplicação para várias línguas. E aí você pode sair do nicho do público do Brasil, que fala português, para o mundo. Você pode traduzir a sua aplicação para o inglês. E é isso que eu vou te ensinar a fazer no vídeo de hoje. Se você não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, comente aí embaixo o que você achou do vídeo, tá? E tem um link na descrição do meu curso, se você quiser se aprofundar um pouco mais no Bubble, tem um link na descrição aí. Clica lá que eu te espero lá, tá? Tem acesso à comunidade, a gente pode discutir aulas juntos, tá? Você pode ter acesso para conversar comigo diretamente no WhatsApp, a gente tira dúvida. Se for dúvida rápida, lógico, né? Uma dúvida mais capciosa, a gente vai para a comunidade. E se você quiser ser avisado, toda vez que eu lançar um vídeo novo aqui no YouTube, tem um link aí na descrição do grupo do Telegram. Toda vez que eu crio um novo vídeo, eu solto lá, tá? Em primeira mão. Então bora lá, sem enrolação. Vamos lá, vamos para o vídeo. Vamos traduzir a sua aplicação, tá? Vou te ensinar a criar uma aplicação já traduzida. Vamos lá, vamos para o vídeo. Bem, pessoal, aqui eu já criei aqui, ó, já deixei esses três botões como sendo, como se fosse o menu, né? Aqui vai ser o nosso menu. Eu vou criar só três porque eu não vou criar uma aplicação completa, né? A gente vai só criar esses três aqui para exemplificar para vocês, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Você vai vir aqui no seu banco de dados. A linguagem, ela é dada no usuário, tá? Ele é um campo no usuário. Então você tem que vir aqui na tabela usuário. E aqui, você vai criar um campo aí. Sei lá, você põe linguagem, língua, alguma coisa assim, tá? Língua. Vou colocar aqui língua. Que é do tipo texto, tá? Você cria aí como tipo texto. Criada. Beleza, temos o nosso campo. O Bubble, ele entende através desse campo no usuário. Agora, se a gente observar aqui, você vai vir aqui em settings, tá? Aqui em settings, tem aqui, ó, linguagens, tá? Você vai vir aqui em linguagens. Aqui você vai aplicar a linguagem primária da sua aplicação. No caso aqui o meu está de Portugal. Não é Portugal, é Brasil. Está errado aqui. Vamos botar aqui PT BR. Beleza. E aqui ele informa, ó, qual é o campo de linguagem do usuário. É o campo que a gente acabou de criar lá, tá? É o campo língua. Então a gente vem aqui, ó, procura aqui. Cadê o campo língua? Beleza. Agora o Bubble já está entendendo que o que vai determinar a nossa linguagem é naquele campo língua ali que está no usuário, tá? E aqui dentro, aqui a gente já tem todas as traduções que vêm já nativo já do Bubble, tá? Ele já traz aqui para você vários, o que tem de core, o que já tem de mensagens automáticas, já prontas dentro do Bubble. Ele já está aqui. E todas as linguagens que você criar vai vir para cá. E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então a gente vai vir aqui agora. E tem esse texto aqui, tá? Página principal sobre novos cadastros, né? Você vai clicar no elemento que você quer traduzir. Geralmente vai ser menus, né? Informações, essas coisas. Então você vai criar agora aqui um dado dinâmico. Inserir dado dinâmico. Você clica aqui. E você vai digitar assim, app. Ele vai aparecer aqui, ó. App Text. Você clica aí. E aqui você vai definir um novo texto. Eu vou definir um novo texto. Que vai ser o quê? Vou botar assim, ó. Página Principal. Beleza. Ele ficou aqui como página principal. Aqui você vai fazer a mesma coisa aqui sobre novos. Vamos inserir um dado dinâmico aqui. App Text. Aí agora já tem o página principal aqui, tá vendo? Então a gente vai vir aqui e definir um novo. Vai ser o sobre nós. Mesma coisa aqui, cadastro. Vem aqui, inserir um dado dinâmico. App Text. E vou colocar agora. Era o quê aqui? Era sobre nós. Ah, cadastro. Cadastro. Beleza. Ok. Veja que aqui não muda nada, né? Se você der um preview aqui. A gente tem, não tem. Ele não vai pegar automaticamente, tá? A gente tem que informar que língua aquele usuário possui, tá? Então, ó. Como é que tá aqui, ó. No Translation, tá vendo? Beleza. Vamos lá. Agora, eu vou criar aqui o seguinte. Eu vou criar aqui um botão. Mais um texto aqui, tá? Vou colocar assim, ó. Português. Vou colocar assim, ó. BR, tá? Vou ver o estilo. Vou centralizar aqui. Vou duplicar esse texto. E vou colocar aqui agora inglês. Inglês. Beleza. Vamos colocar uma formatação aqui pra aparecer um botão, né? Uma borraquinha sólida aqui só pra... Uma sólida. Beleza. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Isso aqui eu tô fazendo nesse botão, tá, galera? Geralmente é bom você fazer num pop-upzinho ou num grupo focus. Você cria aqui um... Um menuzinho de linguagens onde você vai colocar todas as línguas que você vai traduzir. Pode ser português, inglês. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui, né, linguagens... Aqui, ó. O tanto de linguagem que tem aqui, tá? Aqui são as linguagens que já veio do padrão, já veio de fábrica, vamos dizer assim, do Bubble, tá? Então você pode utilizar todas essas linguagens aqui pra traduzir. E é muita coisa. Então, beleza. Aqui, agora, o que é que a gente vai fazer? Você vai clicar aqui no botão, iniciar o workflow, tá? Iniciar o workflow. O que é que a gente vai fazer? O que é que a gente quer informar aqui pro Bubble? A gente quer informar a linguagem daquele usuário. Então, a gente vai vir aqui, data things, make a change to thing, no usuário atual. E a gente vai mudar aqui campo? A gente quer mudar o campo língua. E agora, pra que língua a gente vai mudar? Bem, a linguagem, ela é dada por esse aqui, tá vendo? Esse finalzinho aqui, tá vendo? Português, Portugal. Se a gente colocar aqui PT, aqui, ó. PT, BR. Você vai utilizar esse final aqui, tá? Esse dado final aqui pra poder alterar a linguagem do usuário. Então, você vem aqui, no workflow, você vai colocar PT, underline, BR. Aí a gente vai dar um refresh aqui na página, tá? Navigation, refresh. E, beleza. Mesma coisa, mesmo passo, a gente vai fazer aqui pro inglês. Você vai vir, iniciar o workflow. Vamos fazer uma mudança, make a change to thing, no usuário atual, mudando a língua dele. Para o quê? Aí você vem aqui, se você não souber de cabeça, você vai vir aqui, olhar, botar aqui, US. Olha. É N, US. É o English, tá? Ó, veja que eu criei ali, tá vendo? Cadastro, página principal e sobre nós. Ele já tá aqui, os três campos, pra eu colocar os textos que eu quero traduzir. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer essa mudança aqui. É N, underline, US. Então, você vai vir aqui e colocar aqui, ó. É N, underline, US. Aí você dá um refresh também na página. E, voilá. Vamos ver se isso tá funcionando corretamente, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, ele tá sem tradução, mas beleza. Vamos lá, português. Opa, não funcionou. O que foi, será, pessoal? Aqui tá vazio, né, galera? Tá vazio ali, eu não coloquei nada. Veja aqui. Se eu colocar aqui em português, ó. Ó, tá vazio, tá? Então, você tem que vir aqui e preencher. Vamos lá. Português, vai ser o quê? Página. Página principal. Sobre nós. Você vai colocar a mesma coisa. Sobre nós. E cadastro. Cadastro. Beleza. E aqui agora, você vem no inglês também. Aí você vai botar aqui. Sign up. Vou botar assim. Home. E aqui, a Bauros. Beleza. Vamos ver aqui agora se agora mudou alguma coisa, né? Ah, meu usuário também. Eu tenho que logar aqui com o usuário, né? A gente tem que estar na... Em alguma conta de algum usuário. Vamos logar com o usuário aqui. Isso aqui. Bem, beleza. Tá aqui, ó. Página principal sobre nós e cadastro. Se eu clicar aqui em inglês agora, a gente vai traduzir. E tá aí traduzido a sua aplicação para o inglês. E isso você pode fazer para várias linguagens, como eu falei. Todas aquelas linguagens que tem ali no Bubble, você pode utilizar para traduzir a sua aplicação, tá? Mais uma vez, espero que tenha ajudado você a construir, a participar dessa construção sua aí de aplicações. Se você não é inscrito no canal, não esquece. Se inscreve aí, deixa seu like, tá? Comenta que me ajuda demais. Você não sabe o quanto. Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima.